Olá, o Repórter Canção Nova te leva para o sul de Minas Gerais, terra de santos de gente de fé. Um bispo que deixou rastros de santidade, uma beata leiga e analfabeta a quem até os nobres da corte respeitavam. De ex-escravo a sacerdote chamado de santo em vida, uma freira de clausura que se tornou mãe de uma cidade. Essas são as histórias de dois beatos, um servo de Deus e de uma venerável da nossa igreja. Candidatos a santos de uma única diocese, a de campanha. Vamos juntos nessa visita por entre as montanhas gerais do estado mineiro. Deus é bom, dizia a freira de clausura chamada de mãe por uma cidade inteira. Madre Teresa Margarida foi declarada venerável pelo Papa Francisco no dia 20 de maio. Vamos conhecer o Carmelo fundado pela religiosa em Três Pontas, Minas Gerais. Por lá, na cidade vizinha de Campanha, visitamos também a história do servo de Deus, Dom Otto Mota. Um pastor com cheiro de ovelhas que viveu a humildade, sabedoria e a busca da santidade. Na semana em que a irmã Teresa Margarida completaria 86 anos no Carmelo de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, o Papa Francisco declarou a religiosa como venerável da igreja. Graças a Deus, para nós, isso é uma notícia maravilhosa. Nossa comunidade está em festa, a igreja toda no Brasil, no mundo inteiro, fica em festa, porque é mais uma santa, ainda não declarada oficialmente santa, mas está a caminho. Esse passo que a nossa mãe, no processo, recebeu, declarada como venerável, é muito importante, porque é um reconhecimento da igreja de suas virtudes, as virtudes da fé, esperança, caridade, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Então, isso para nós é uma alegria imensa. A cripta, com os restos mortais da irmã Teresa, fica ao lado da capelinha conhecida como Nossa Mãe. O local é propício para orações e súplicas, a religiosa que se entregou inteiramente a Deus. Você está ali naquela capelinha, você sentia a presença dela, porque você pode ficar diante ali das fotos dela, que ela está te olhando. Ela deixou um carinho muito grande e ela sempre dizia que lá de cima, ela ia estar olhando por nós. Maria Luíza Rezende Marquês nasceu em 24 de dezembro de 1915, em borda da mata, no sul do estado mineiro. Sentiu o chamado para a vida religiosa em 1937, durante um retiro espiritual. Nesta época, ingressou como postulante na Ordem dos Carmelitas Descalços de Mojim das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Ao receber o hábito, passou a ser chamada de Teresa Margarida Coração de Maria. A nossa mãe, como o nome dela, o apelido que todos a conheciam como Nossa Mãe. A nossa mãe, ela exerceu uma maternidade espiritual muito grande. Não só para nós, as irmãs do Carmelo, mas ela exerceu uma maternidade espiritual também para as pessoas que a ela recorriam, buscando o seu conselho, a sua orientação, as suas orações. Para mim, especialmente, tendo a nossa mãe como minha mestra de noviça, ela me ensinou a caridade fraterna. A nossa mãe era muito caridosa. Para ela, o mandamento do amor era o essencial. No ano de 1962, irmã Teresa Margarida retornou para Minas Gerais, na companhia de outras sete religiosas. Fundou o Carmelo no município de Três Pontas. Quando o Carmelo veio para Três Pontas, na fundação, foi um período muito difícil. A nossa mãe sofreu muito, porque faltavam todos os recursos para a construção do Carmelo. Mas a fé, esse ponto, essa virtude, foi indispensável para que essa obra continuasse. A nossa mãe tinha uma fé inabalável. Em quantos momentos aqui, para construir o Carmelo, São José de Três Pontas, ela, por pouco, às vezes, desistiu, mas a fé era mais forte, a confiança em Deus. E essa fé foi até o fim, até o último suspiro. Ela manteve firme essa vela acesa da fé. Entre as memórias preservadas por irmã Elizabeth, estão as cartas deixadas pela venerável. Os registros nos mostram a delicadeza das palavras de nossa mãe. A mensagem foi escrita no dia 6 de junho de 1962, para o vigário Monsenhor Mesquita, que, na época, pediu a presença da Ordem dos Carmelitas Descalços, na cidade mineira de Três Pontas. Partilharemos também da alegria de todos os que se alegrarem. E poremos nesta alegria a oração que agradece, porque Deus gosta de ver a gratidão em seus filhos. Enfim, no coração desta já tão querida cidade, o Carmelo rezará sempre, pedindo graças, misericórdia e agradecendo, adorando a Deus, que é tão bom e cerca-nos de tanto amor. A Madre Teresa Margarida, a nossa mãe, sempre estava à disposição para atender as inúmeras pessoas da cidade de Três Pontas e região que vinham ao Carmelo São José. E eram atendidos prontamente pela religiosa, nesse espaço conhecido como Lobotório. Irmã Elisabeth, como que era o cuidado da serva de Deus com as pessoas que a procuravam? A nossa mãe procurava escutar atentamente as pessoas que a procuravam, para pedir um conselho, uma orientação e, sobretudo, as orações. Em 2002, Guido Vidal Schäfer se encontrou com nossa mãe. Anos depois, seus caminhos ainda se cruzam. Ambos receberam o título de venerável. No início da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib também visitava nossa mãe. Nutria em si um carinho especial. A religiosa faleceu em 2005, vítima de uma doença pulmonar. Sete anos depois, o processo de beatificação foi aberto. Com amor ao próximo e olhar piedoso, a cada fiel, nossa mãe é exemplo de santidade. Se eu pudesse falar para nossa mãe algumas palavras, eu ia agradecer muito. Eu ia dizer, minha mãe, eu agradeço tudo o que eu recebi da senhora. Todo o carinho, todo o exemplo, o seu testemunho, a sua vida que sempre me edificou muito. Eu sou muito grata a Deus por ter convivido com a nossa mãe. E espero, com a graça de Deus, trazer um pouco em mim daquilo que eu aprendi dela. Eu procuro, me esforço, mas só a graça de ter convivido com ela, para mim, já é um grande tesouro. Que meu coração é cheio de gratidão por tudo que ela fez por nós, por Três Contas, e continua fazendo lá do céu, intercedendo. Irmã Elizabeth vive a realidade contemplativa, na clausura monástica. A responsável pelo processo de beatificação de nossa mãe, nos acompanhou durante a visita ao memorial dedicado à religiosa. O espaço fica no Carmelo São José, próximo onde foram depositados os restos mortais da irmã Tereza Margarida. No memorial Nossa Mãe estão alguns pertences que foram da serva de Deus, Madre Tereza Margarida. Irmã, como que se deu todo o início da construção desse espaço? Nós construímos o memorial logo depois da abertura do processo. Nós tínhamos alguns pertences da nossa mãe e achamos que seria conveniente colocar para a exposição do povo, que tem devoção, que vem visitar a capelinha. Então, nós construímos esse espaço que fica próximo à capelinha da nossa mãe e tem acesso aos fiéis que vêm também à missa. Nós temos os livros de devoção da nossa mãe, que ela usava no coro, livros de oração. Temos cartas escritas por ela mesma. Temos alguns objetos de trabalhos artísticos que ela fazia, de pinturas. Temos fotos da família, de pessoas próximas à nossa mãe, benfeitores. E temos algumas coisas que ficavam em sua cela de uso pessoal. Imagens, objetos sagrados de devoção da serva de Deus. Após conhecermos o local com inúmeras relíquias, irmã Elisabeth nos levou no espaço de clausura, onde está o hábito que nossa mãe foi sepultada. A peça permanece intacta. O sorriso que marcou a história da igreja deixou saudade. Com a certeza que a venerável intercede por cada um de nós, o coração se alegra. Nossa mãe vivia assim, para os irmãos e irmãs, para todos. Um carinho, um sorriso transparente. Mas esse sorriso, ele era uma transparência de Deus. Através desse sorriso, ela transparecia aquela intensa vida interior que ela tinha com Deus. A nossa mãe sempre repetia, como Deus é bom. Ela fazia essa experiência do amor de Deus. Eu me emociono. A Diocese de Campanha Minas Gerais possui quatro candidatos a santos. Entre eles, Dom Otton, que deixou um rastro de santidade por onde passou. Cônigo Bruno, como que se deu a chegada de Dom Otton aqui na Diocese de Campanha? E quem era Dom Otton? Dom Otton foi o nosso terceiro bispo diocesano. Em Carioca, que exerceu durante muitos anos o trabalho como formador de seminário, lá no Rio de Janeiro. Inclusive foi visitador apostólico de seminários, prestando este serviço a Santa Sé. E no ano de 1959, foi nomeado o bispo quadrutor de Dom Inocêncio Engelke, que já estava em idade avançada e também enfermo. Quem é da cidade lembra do carinho e proximidade do pastor com suas ovelhas. Uma vez ou duas por mês, ele dava uma volta com os amigos para conversar. Ele era sensacional. Ele primava pela delicadeza, pela simpatia, pelo acolhimento das pessoas. Um flamenguista que amava ver o time em campo. Tudo que tinha de futebol, ele ligava quando o Flamengo ganhava, sabe? Quando perdia, o doutor Manel falou para a mesma vez, quando o Flamengo perde, eu não acho ele em lugar nenhum. Ele proíbe, já teria telefone. Não chegava a ser deselegante com as pessoas, por causa do Flamengo. Mas ele não abria mão de elogiar e tudo, né? Dom Otto Mota nasceu em 1913, no Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais viveu mais de 30 anos. Na Catedral de Campanha, muitos fiéis procuram o espaço onde se encontram os restos mortais do servo de Deus. Por todo esse processo que ele viveu, esteve muito próximo de todos aqueles aqui de Campanha, Acredito que essa memória tão viva naqueles que estão por aqui, também fazem todos aqueles virem e visitarem um pouco onde está os restos mortais hoje dele. Sim, a sepultura de Dom Otto sempre foi muito procurada, sempre muito visitada. Ele foi sepultado na cripta aqui da Catedral, juntamente com os outros dois bispos anteriores a ele. E, tendo iniciado o processo de beatificação, aquele protocolo que é necessário, se cumpriu, os seus restos mortais foram exumados e trazidos aqui para essa urna na entrada da Catedral. E as pessoas vêm com muita frequência fazer a sua oração, deixar ali o seu pedido. E nós vemos sempre intenções de missas, em ação de graças, por alguma intercessão que Dom Otto fez. As pessoas já o consideram santo. Eu tenho muita fé nele, porque ele era padre, fazia muita caridade. Ele faz milagre, a gente já alcançou milagre com ele. Então, eu venho, toda vez que eu tenho aqui para baixo, eu passo, eu tenho que passar aqui, para poder rezar para ele. Porque a gente sente muita dor, sente muita dor. Eu passar aqui, eu chegar em casa e já não tenho mais nada. Todos os pedidos que a gente pede, a gente consegue alcançar, né? E peço muito sempre minha família, muito para a nossa saúde. E eu passo aqui quase todo dia mesmo, venho conversar com ele, agradecer, né? Porque ele foi nosso bispo de campanha muito bom, né? Foi ótimo mesmo. O religioso faleceu no dia 4 de janeiro de 1985, após ser acometido pela doença de Parkinson. Anos depois de sua morte, a fama de santidade do pastor de campanha se propagou entre os fiéis. Em janeiro de 2016, o processo de beatificação foi aberto. Mas logo que ele morreu, as pessoas já diziam, morreu um santo. Há muitas graças atribuídas a ele, muitas graças alcançadas. E essas graças, em grande número, dizem respeito a mães que tinham dificuldades de gerar ou que tinham dificuldade de levar adiante a gravidez. Esta casa foi construída para Dom Otton residir e receber os cuidados médicos em seu período de enfermidade. Intitulada como Residência Episcopal Bom Pastor, foi aqui que o servo de Deus passou seus últimos anos. Dom Otton, foi aqui neste quarto, nesta cama, que Dom Otton veio a falecer, não é? Sim, no dia 4 de janeiro de 1985. Era a primeira sexta do mês e Dom Otton, muito devoto do coração de Jesus, teve a oportunidade de se entregar inteiramente a este coração cheio de amor. Ele que foi um homem de caridade, de misericórdia e que experimentou a bondade de Deus ao longo da sua vida. Ele, na sua enfermidade, provou o auxílio de Deus. Em seus últimos meses de vida, Dom Otton precisou de cuidados. Recebeu o carinho que dedicou ao próximo durante sua vida religiosa. O sentimento é só de gratidão, gratidão e rezar sempre. Acho que nunca vou conseguir agradecer tudo que ele fez e faz até hoje, que tudo que eu rezo, eu converso muito com ele. Estou trabalhando, estou pensando, falando alguma coisa, eu sempre pergunto, consulto ele, como se ele estivesse aqui me respondendo, é muito bom. O último casamento que Dom Otton assistiu, inclusive, foi a união de Dona Ana Maria com o esposo. Nós casamos em abril de 84 e ele faleceu em janeiro de 85. É aquilo que eu falei, ele queria celebrar de qualquer jeito, mas ele não conseguiu celebrar tudinho. É porque o medicamento acabou em efeito. Para fazer efeito das 15h para 5h até 5h30. O padre, vindo de fora aquele dia, demorou na missa, terminou a missa às 5h30. Ele mal conseguiu dar a bênção para nós, o padre Fuad que fez. Aí mais tarde, naquela foto, a Ana tinha levado a comida do almoço, a Ana tinha dado um almoço para os padrinhos, levou, chegamos lá e ele estava jantando, comendo a comida que tinha sido servida para os padrinhos no nosso casamento. Aqui temos algumas relíquias de Dom Otton. Cônigo Bruno, como que se dá a criação de uma oração para um servo de Deus, impedindo a intercessão para ser um beato? Esta oração tão bonita que nós temos aqui, traz algumas características marcantes da vida do servo de Deus. Um reconhecimento daquilo que de Deus há nele. Então, primeiramente, se bendiz a Deus por ter permitido que aquela pessoa alcançasse essas virtudes. e, em seguida, pede-se uma graça. Fazemos a Deus o pedido para que ele se torne beato e chegue às honras dos altares. Agora nós convidamos a você em casa a rezar junto com a gente essa oração, a pedido de beatificação do servo de Deus, Dom Otton. Ó Trindade Santa, fonte de toda santidade, nós vos louvamos pela vida de vosso servo, Dom Otton Mota, pastor do vosso rebanho, que a todos mostrou a vossa ternura e misericórdia. Dá-nos a graça de viver a caridade fraterna, dando especial atenção aos mais necessitados e frágeis. Concedei também que, por sua intercessão, alcancemos a graça especial de que tanto necessitamos. Se for para o nosso bem e nossa salvação, e que um dia possamos vê-lo inscrito entre os vossos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Padre Victor de Três Pontas. Um filho de escravos que mudou a própria história e, com simplicidade, ganhou o coração de muita gente. É logo depois do intervalo. Música De volta para mais uma emocionante história. Um filho de escravos que lutou contra o racismo e a desigualdade para ser padre. Apóstolo da caridade, ele era um sacerdote à frente do seu tempo. Padre Victor de Três Pontas, hoje beato da igreja, dedicou a vida aos pobres. Música As belas montanhas mineiras, forradas de cafezais e diferentes plantações, fazem parte da história de muita gente. Pessoas que deixaram rastro de Deus na vida de números fiéis. A cidade mineira de Três Pontas, localizada no sul do estado, possui mais de 50 mil habitantes. E tem como padroeira Nossa Senhora da Ajuda. O local abriga uma representação da imagem do beato Padre Victor. Música Durante o dia, muitos peregrinos dedicam orações pessoais ao sacerdote mineiro, que faleceu há mais de um século. Hoje eu estou pedindo para as famílias, entendeu? Para a união das famílias. Música Para saber mais sobre a vida do beato, conhecido pela simplicidade e amor ao evangelho, fomos para Campanha, cidade onde nasceu Padre Victor. Música A igreja de Nossa Senhora das Dores, da cidade de Campanha, Minas Gerais, é datada de 1799. Por estar bem próximo à casa onde Padre Victor nasceu e passou boa parte da sua infância. Um local onde ele fez muitas suas orações. E para falar mais sobre isso, estou aqui com o cônigo Bruno César, que vai falar um pouquinho para a gente. Obrigado por conceder essa entrevista. Padre Bruno, certamente a igreja de Nossa Senhora das Dores foi um refúgio para o Padre Victor, não é? Sem dúvida. Ele rezava aqui, certamente teve nesta igreja grande parte da sua experiência religiosa, sua experiência de encontro com Deus. E existe o relato de que no dia que ele comentou com o mestre de alfaiataria, que gostaria de ser padre, o mestre bateu nele, porque ficou muito indignado com essa história, como você pode ser padre, um negro ser padre. Isso não é possível, isso não existe. E muito triste, muito humilhado, Francisco Victor veio para cá, para essa igreja. E aqui encontrou nos braços de Nossa Senhora, consolação. Saiu daqui consolado e cheio de esperança, porque ele olhava para Jesus e perguntava, o senhor acredita em mim? Se o senhor acredita, então eu também vou acreditar. Não basta só anunciar a boa nova, mas é preciso que a boa nova seja transformadora. E a gente acredita, sem dúvida, pelos testemunhos que nos são apresentados, que o Beato Padre Victor foi um homem que trabalhou intensamente pela transformação social, pela transformação integral das pessoas pastoreadas por ele. Depois de ordenado sacerdote, Padre Victor permaneceu até os últimos dias de sua vida em três pontas. Algumas histórias de seu ministério nos aproximam da simplicidade que sempre propagou. E chegou até o coração e a cúria de Ocesana, de sua excelência reverendíssima, Dom Vissoso, de que o Padre Victor tinha contraído muitas dívidas. E o Padre Victor foi, obedientemente, daqui de três pontas, a Mariana, sob o seu animal, com a sua bagagem, com as poucas coisas que possuía, já sabendo que seria transferido. Com toda a sua humildade, despojou-se do seu chapéu, do seu guarda-pó, e começou uma conversa tranquila com o seu bispo. E, de repente, ele percebe que o bispo não ia mais transferido. Ele pergunta, mas excelência, eu estou aqui para receber do Senhor a transferência? E Dom Vissoso diz, não, Padre Victor, retorne para Três Pontas. Lá será a sua paróquia por toda a vida. Mas, diz-nos a história que quando o Padre Victor levantou-se, retomou a sua caminhada rumo a Três Pontas, o Senhor bispo levantou-se de sua cadeira e foi até o local onde o Padre Victor havia depositado o seu chapéu, o seu guarda-pó. Que era uma parede lisa, sem nenhum aparador, sem nenhum prego, e ele ficou o tempo todo da conversa, aquele chapéu que tem o guarda-pó pendurado, sem nenhum aparador naquela parede. Sua excelência diz, acabei de conversar com o santo. Padre Victor faleceu em 1905, aos 78 anos de idade, vítima de um acidente vascular cerebral. Se tornou conhecido por semear o amor de Deus aos que estavam ao seu redor. 90 anos depois de sua morte, Dom Aloysio Roque, que na época era bispo de campanha, instituiu a pesquisa diocesana sobre a vida, virtudes e fama de santidade de Padre Victor. Em setembro de 2015, o sacerdote recebeu do Papa Francisco o título de Beato da Igreja. A três pontas, no estado de Minas Gerais, no Brasil, é sido proclamado Beato Dom Francisco de Paula Victor, sacerdote brasiliano de origem africana, filho de uma schiava. Parroco generoso, excelente, na catechesis e na administração dos sacramentos, se distingue, soprattutto, pela sua grande humildade. Possa a sua extraordinária testimonianza, ser de modelo para tantos sacerdotes, O milagre que levou o sacerdote à honra dos altares foi concedido à professora Maria Isabel, que não conseguia engravidar. Os meus problemas, eles foram se agravando com o tempo, né? Então, foi a cada tratamento que eu fazia para engravidar, os abortos que eu tive, descobri um novo problema. Até que o último problema foi uma gravidez. Eu fiz o tratamento de indução, de ovulação, e esse tratamento resultou em uma gravidez tubária. E essa gravidez tubária causou uma hemorragia interna em que foi retirada a trompa. E aí eu fiquei só com uma trompa. E essa trompa que ficou, ela era irregular e era obstruída, não se passava nada por ela. Para Deus, nada é impossível, né? Se for da vontade de Deus, eu vou pedir a intercessão do Padre Vítor, de Nossa Senhora, na hora certa, no tempo de Deus. Se eu tiver que ter um filho, como eu pedi para Ele, eu pensei, eu terei um filho biológico, ou Deus encaminharia tudo para que eu tivesse um filho do coração. E eu fui agraciada, né? Com o filho biológico. Apesar de todas as dificuldades, a ciência não pode explicar, né? Mas Deus tem, né? O poder de fazer milagres em nossa vida. Eu tenho a Sofia, que hoje está com 12 anos, que foi a gravidez dela que foi investigada, né? Para se comprovar o milagre. E para se comprovar ainda mais, né? A concretização, depois de 5 anos também, eu engravidei novamente, sem fazer nenhum tratamento, da Alice. Ao lado da igreja matriz de Três Pontas, está localizado o Memorial Padre Victor. O local foi fundado em 1996 e possui alguns objetos pessoais do Beato. As relíquias dele, os paramentos, as peças, os objetos, estavam espalhados com famílias. Aí a associação foi reunindo com essas famílias e criou o Memorial Padre Victor. Nós somos, com a orientação do nosso Bispo de Ocesano, e hoje nós contamos com o Cônigo Douglas Barone, que é nosso reitor e pároco. Então, nós caminhamos junto com a igreja, como o Beato, né? Então, nós temos aqui, ali, o esquife, onde ele ficou 3 dias em sepulto e exalava perfume. Então, o Padre Victor é exemplo, porque o povo Três Pontas não já o considera santo, independente da igreja. Mas para o povo, em todos os lugares, é o santo Padre Victor. Vem pedir, vai na igreja, ou até mesmo aqui no Memorial. Nós temos uma cruz, ele abençoava os paroquianos, curava os doentes. E hoje, essa cruz, como membro da associação, ela sai para visitar, quando é solicitada. Ele trazia consigo, em sua batina, em suas vestes litúrgicas, abençoando, consagrando, levando o alívio e a proteção aos fiéis. Também, por essa cruz, Padre Victor realizava muitos exorcismos. Era um padre exorcista. E agora, segurando, da mesma forma que o Beato segurava, estamos diante da graça, do dom de Deus. Por isso, essa cruz é vitória, é salvação, é um dom de Deus que toca profundamente os nossos corações. A gente fica encantada da fé do povo, a fé. Então, eu brinco muito que nós estamos aqui para evangelizar, evangelizar por meio do Beato, que ele é a ponte que nos leva até Deus. Porque, e ele é o exemplo que para Deus, tudo é possível. Porque, um negro, ser padre, e hoje, 118 anos, que nós vamos comemorar, dia 23, ele continua vivo em cada coração, em cada devoto. então, é uma coisa muito bonita. Outros devotos também receberam graças alcançadas pela intercessão de Padre Victor. O pai da Dona Maria de Ludes foi coroinha do sacerdote. Eu tive um câncer, né, há oito anos atrás, muito difícil de descobrir. Os casos conhecidos eram abrir e fechar, porque eu não tinha nada que fazer. E eu sempre, intercedendo pelo Padre Victor, vim aqui, pegava cruz, lá, que ele exorcizava, né, e sempre pedindo para o Padre Victor. E hoje, eu estou aqui. por intercessão do Beato Padre Victor, nosso anjo tutelar, amigo dos pobres e das crianças, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Beato Padre Victor, rogai por nós. Foi em três pontas que Padre Victor ficou mais de 50 anos como sacerdote. E foi aqui que ele veio a falecer. O amor da população traspontana ao Beato é expressada com um gesto de carinho no Santuário Nossa Senhora da Ajuda. O Padre Victor, além de ele ser, por ele ser um padre negro, que na época da escravidão, ele sobressaiu, só dessa parte já é um milagre de Deus para ele. Porque ele foi muito descriminalizado na época, porém ele sobressaiu muito bem, ajudando muito os pobres, ajudando os mais necessitados. Está aqui o milagre que fez por nós intercessão junto à nossa Virgem Maria, que é o Beato Padre Victor. E hoje está aqui esse menino lindo, maravilhoso, cheio de saúde, não tem nada. Ele só é um milagre na nossa vida. é uma intercessão imensa que a gente teve por ele estar vivo. Esse é o milagre. Ele chama Theo Vieira Pires. Graças a Deus eu recebi um milagre. Eu tenho quatro pinos na coluna aqui. Tudo que eu vou fazer eu venho aqui. O testemunho de fé destes religiosos e leigos é cultivado no coração de cada pessoa. Auxílio na formação de novos sacerdotes da Diocese de Campanha. A santidade como diz o Papa Francisco é isso, é transformar atos ordinários, comuns, de uma intensidade tão grande que se tornam atos extraordinários. Então, para mim é muito consolador isso. Ter quatro santos assim, tão perto de nós é muito importante e também é muito gratificante e também a gente sente a todo tempo que essa santidade é para todos. Do exemplo do bom pastor a gente tem que pastorear as ovelhas e o Papa Francisco fala que o pastor ele tem que ter o cheiro das ovelhas e a partir do exemplo desses beatos nós conseguimos alcançar isso. Francisco de Paula Vitor Beato Padre Vitor pela coragem de abandonar-se ao serviço. Eu vejo o abandono da vida empresarial para estar aqui dentro e é exemplo dele ter a coragem de se abandonar em Cristo. Alegre e atencioso simples e com o desejo de levar o amor de Cristo a cada pessoa. Padre Vitor e tantos outros candidatos a santos se fizeram exemplo de caridade e intimidade com aquele que nos salvou. Padre Vitor milagroso não nos deixes por favor não nos negue a tua ajuda nós queremos teu amor socorre-nos na alegria na tristeza e na dor fique sempre ao nosso lado te pedimos com fervor nos estenda as tuas mãos e receba esta canção que cantamos em teu louvor A primeira beata do sul de Minas é uma mulher leiga e analfabeta mas com um amor incondicional a Nossa Senhora e é essa história que a gente mostra depois do intervalo continue com a gente até já A Santa de Baipendi assim é conhecida em Achica a mineira foi beatificada em 2013 leiga e analfabeta tinha fama de santidade ela pregava com a vida o amor ao próximo e a caridade Nas montanhas gerais no caminho da estrada real do Brasil Colônia nasceu Francisca a Inachica Eu acredito nas bênçãos dela Ela é muito milagrosa A Inachica é muito poderosa Entre escravos e princesas do Império Brasileiro uma mulher ofertou a vida aos outros A santidade não é algo que está distante mas é algo que está muito próximo através da vida simples, humilde pobre da beata Inachica Uma mulher analfabeta mas que com a sabedoria divina sabia aconselhar tanto gente do povo gente humilde quanto os nobres da corte Mais de 100 anos depois de sua morte os fiéis continuam recorrendo a Santa de Baipendi agora beata da igreja Há uns dois meses minha mãe ficou mais de 30 dias já não tinha solução mais de 30 dias sem acordar sem falar no hospital aí no último dia eu fiz um pedido se ela levantasse eu vim agradecer mais rápido possível agora já tem um mês mais ou menos já está andando caminhando aos 80 anos deixou o oxigênio então eu vim agradecer a gente vem para manter acesa a fé e a esperança no mundo melhor e agradecer por muitas coisas que a gente recebe principalmente as bênçãos e a graça dela quando perguntavam a Inachica por que acontecem tantos milagres tantos prodígios como se ela fosse a proprietária dessa graça ela sempre diz duas coisas primeiro tudo acontece porque eu rezo ela confiava na sua oração ela tinha fé no seu pedido porque sabia em quem colocou a sua esperança e o segundo eu só repito o que me diz Nossa Senhora nunca era ela uma senhora sentada lenço na cabeça sobrinha nas mãos essa imagem que conhecemos de Inachica foi registrada em 1894 um ano antes de sua morte por Henrique Moná o médico do Rio de Janeiro estudava as águas da região quando ouviu falar da fama de tal mulher a conversa foi registrada em um capítulo inteiro do livro Caxambu as últimas palavras do profissional descrevem a santidade da hoje beata Francisca de Paula Santa desde sempre no coração do povo porém a abertura oficial do processo de beatificação foi em 1989 por que que quase 100 anos depois foi aberto esse processo de beatificação por que dessa demória bom antes do concílio Vaticano II os santos canonizados eram padres ou religiosos Inachica não enquadrava em nenhuma dessas situações o primeiro postulador ele infelizmente olhou para a situação da Inachica recolheu os documentos engavetou e quando foi questionado o porquê disso ele disse ela não vai ser santa não vai sair santa não dá não adianta tentar que não vai ser possível ele desistiu do processo mas o padre Paulo Lombardo e a irmã Célia Cadorim quando tomaram o processo olharam e foram pesquisar aqui viram isso com mais carinho perceberam que é o que a igreja precisava o milagre que levou Inachica a honra dos altares foi no coração de uma devota o que a senhora ia fazer está feito muito bem feito alguém costurou esse coraçãozinho aí em 1995 a professora recebeu o diagnóstico de um problema de nascença no coração e que só poderia ser curado por meio de cirurgia a senhora está curada pode agradecer nada passa mais nesse coração e a senhora me dá licença para ver se não tem corte nenhum abri a blusa e mostrei pode agradecer a sua santa porque não tem mais nada a fazer a medicina e a ciência não explicam o que aconteceu com a senhora só Deus em 2013 então no sul de Minas Gerais Inachica foi declarada beata da igreja no dia 4 de maio de 2013 estava um clima agradável olha como hoje um céu azul o sol brilhando o sol brilhando veio muita gente tanto que não a polícia não deixou todos entrar de tal maneira que antes providenciamos telas telões aqui diante das igrejas lá da Boa Morte do Rosário e aqui para que o povo pudesse participar sem precisar de ir lá na aglomeração mas foi um momento muito agradável e ao mesmo tempo fenomenal porque afinal nunca tínhamos aqui na nossa região uma beatificação era um sonho para nós vermos a Inachica beatificada na glória dos altares então quando desceu aquele pano apresentando a sua imagem para todos os fiéis ali presentes aquilo foi um momento muito especial eu tive a alegria de estar pertinho debaixo daquele pano porque eu estava junto com o Dom Diamantino eu creio que a própria igreja reconhece aquilo que o povo já vinha fazendo invocando a serva de Deus nas suas aflições nas suas necessidades no dia da beatificação ela foi apresentada para ser colocada a veneração dos fiéis foi retirada a sombrinha por quê? porque a sombrinha era apenas um objeto do cotidiano foi colocado um objeto que trouxe a Inachica ou que mostrou para nós algo que Inachica tinha esse contato muito próximo com Nossa Senhora então através do Rosário olhando para o Terço e ela justamente trazia isso amarrado na sua mão porque o dia todo ficava em oração a mão de Inachica estendida quer mostrar para nós duas realidades primeiro a sua mão que foi sempre estendida aos pobres aos necessitados e depois a sua prontidão em receber as nossas preces e levá-las ao coração de Jesus e é muito comum a gente ver na casa das pessoas ainda essa imagem que ela aparece sentada a gente pode ter ainda essa imagem em casa ou o ideal é que se tenha essa nova imagem de Inachica ou pode ter as duas bom não há nenhuma proibição que essa imagem seja vendida mas numa igreja nós colocaremos colocaríamos somente a imagem dela de pé que é a imagem oficial mas tem pessoas que tem mais carinho por essa foto 3D da Beata Inachica pode ter imagem de santo sentado pode mas daqueles que são considerados pela igreja doutores o fato de estar sentado na igreja é aquele que ensina tanto é que tem a cátedra da catedral que é a cadeira do bispo de onde o bispo ensina então o santo que é colocado sentado ele quer ensinar algo para a igreja para todos nós o endereço da Beata é o mesmo desde 1800 dedicado a Nossa Senhora da Conceição hoje conhecido como o santuário de Inachica aqui é o ponto final de toda a devoção termina aqui então as vezes eu vejo pessoas que entram de pé e entram na igreja de joelhos mas o lugar que ela termina a sua devoção é justamente aqui onde estão as relíquias da Beata e elas sentem como se estivessem diante da própria Inachica neste local fica a imagem que pertenceu à mineira as mãos do Lucas dão o tom aos acordes eu não consigo explicar a emoção que eu sinto toda sexta e todo sábado a minha primeira música foi neste órgão e poder reviver isso toda sexta-feira e aumentando ainda mais a minha devoção é uma sensação inexplicável o instrumento musical foi escolhido por Nossa Senhora quando a Beata Inachica estava para terminar a igreja ela teve um sonho com Nossa Senhora e no sonho Nossa Senhora disse a Beata minha filha a igreja está ficando muito linda mas falta ali um órgão aí ela pediu a um maestro renomado na época Francisco Raposo que fosse ao Rio de Janeiro Rua São José Casa 73 para comprar o órgão só que Inachica não sabia ler não sabia escrever e nunca tinha ido no Rio Nossa Senhora que tinha falado para ela que era para ir nesse lugar e quando foram tentar estrear o órgão o órgão não funcionava o maestro tentou de toda forma fazer o órgão emitir os sons e nada ela pegou ajoelhou rezou voltou e disse olha o órgão está perfeito não tem nada de errado Nossa Senhora não quer que toca hoje amanhã é sexta-feira às três horas da tarde na hora em que nós lembramos o último suspiro de Jesus a agonia e morte de Jesus na cruz pode vir todo mundo que esse órgão vai tocar o maestro foi ao órgão e realmente o órgão funcionou esse pedido é chamado de milagre do órgão e a primeira música que eles tocaram no órgão foi a ladainha de Nossa Senhora isso foi um grande sinal que aconteceu aqui na igreja e por isso esse órgão a gente tem tanto carinho por ele e toda sexta-feira às três horas da tarde antes da gente iniciar o Santo Terço a gente toca a ladainha de Nossa Senhora no órgão de novo a gente pode se perguntar por que Nossa Senhora pediu um órgão para a Inha Xica porque ela queria que essa casa de oração dedicada a ela fosse um lugar onde se ecoasse os louvores a Deus através da música através da liturgia através das orações bem feitas a sexta-feira era um dia de especial devoção para a Inha Xica não por acaso fiéis relatam graças neste dia e na hora da misericórdia uma sexta-feira às três horas eu caminhei lá para a clínica e um quadro cheio de risco coisa moderna eu visualizei o rosto de Inha Xica com lenço e falei com o marido vai dar tudo certo como deu o doutor Fernando disse que não tinha mais nada que estava fechado na igreja de Inha Xica há muitos outros relatos eu pedi essa graça quando eu descobri que eu estava com câncer que ela me curasse e eu sempre lá fazendo a rádio fazendo a química sempre oração lá tomando né pedindo a ela que me curasse e curasse quem estava lá comigo fazendo as rádios as químicas também mãos postas em oração e lábios que não cansam de agradecer eu agradeci a cada momento da minha vida eu nunca perdi a minha esperança que a Inha Xica ia me curar você acredita eu nunca perdi e eu falava esse câncer não vai me vencer eu vou vencer o santuário era uma capela construída no terreno de Inha Xica de acordo com a história a pedido de Nossa Senhora e em todo momento da construção foi percebido a ação de Nossa Senhora Inha Xica a cada pergunta respondia é como Nossa Senhora quer é do jeito dela logo que começaram a obra Inha Xica era muito pobre e o que ela conseguiu comprar de adobe naquele tempo tijolos bem grandes era pouco e o pedreiro chegou para Inha Xica e falou não vai dar não vai ser suficiente a senhora compre mais mais tijolos mais adobes ela falou é Nossa Senhora que sabe Inha Xica foi sepultada na igreja que construiu para sua sinhar Nossa Senhora da Conceição há quem diga que durante o velório em 1895 um perfume de rosas exalava pelo ar o mesmo cheiro foi sentido 103 anos depois quando o túmulo foi aberto para a exumação do corpo durante o processo de beatificação quando eu cheguei a uma da tarde senti um intenso perfume de rosa e isso me chamou muito a atenção e falei até com a irmã religiosa o que jogou aí na igreja irmã? ah não não jogou nada vem de lá lá naquela porta vem daqui então aí depois eu conscientizei que Paulo nos ensina que nós todos temos que exalar o doce perfume de Cristo então minha chica com essa fama de santidade mostrava ou Deus mostrava para nós realmente ela era uma pessoa que agradou a Deus e Deus agora ia realizar também tudo aquilo que era necessário para o bom sucesso da causa agradou tanto que se tornou um instrumento nas mãos de Jesus guiado pela Virgem Maria basta olhar os milhares de fotos objetos bilhetes entre outros um deles é da família da Paula a pequena que carrega um dos nomes de Inachica desde o dia que eu descobri que eu estava grávida eu só vi que era e ia chamar o Paulo e ela estava muito feliz então ela ia chamar o Paulo e depois de dois meses de casada eu já estava grana e os meus falam sempre se conseguir endividar como possível se deram um ovário só e é que isso quantas preces choros e agradecimento essas paredes já testemunharam não há dúvida que Deus ouvia e ouve as orações nesse lugar uma casa pequena ao lado do santuário preserva a simplicidade de sua dona memorial do local guarda os relatos a história da Beata Mineira os poucos pertences registros da sua existência documentos da beatificação o quadro do milagre estampa a cura do coração quase 30 anos depois desde o começo eu pedi e quando veio o resultado da cura eu tinha certeza no coração o capítulo final e o início de uma nova fase depende agora da comprovação de outro milagre nós estamos na parte final desse processo que é o momento em que a igreja pede que nós consigamos mais um milagre de 2013 até agora são mais de 5 mil graças registradas isso pra nós é muito essas são as registradas fora que as pessoas não registram e dessas graças várias a gente já chegou a levar para o postulador pra ver se eram possíveis de ser conduzido um processo ainda não encontramos nenhuma mas quanto mais o tempo vai adiantando mais fácil vai se tornando porque um dos quesitos é a questão do tempo é preciso que essa graça aconteça depois da beatificação e que ela tenha pelo menos 5 anos que ela aconteceu porque o milagre ele tem que ser durável as coisas de Deus elas acontecem mas de maneira gradual de maneira lenta progressiva como um ditado alemão os moinhos de Deus moem lentamente então que a parafarinha seja sadia e boa assim também as causas de Deus Santa Oficial da Igreja é o anúncio aguardado por uma legião de fiéis e a coisa que eu espero e desejo muito na minha vida não morrer sem assistir essa canalização minha chica rosto simples da nossa gente uma mulher livre que se fez escrava da sua sinhar a mãe de Jesus nossas orações pelas causas dos quatro candidatos a honra dos altares santidade reconhecida pelo povo fruto da fé vivida naquela região de Minas Gerais e que o exemplo e as virtudes de cada um nos inspirem a santidade do dia a dia obrigado pela companhia pessoal até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri